Oração para acabar com ciúmes Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo, clicar no sininho e depois na palavra todas para receber outras lindas orações. Agora, abra o seu coração para esta oração e fale com Deus. Deixe que Ele aja em sua vida. Senhor, sei que o ciúme e a inveja são as expressões do mal e dos maus espíritos que odeiam o seu poder do amor. Eles são contrários a tudo o que você prega. Busco seu ensinamento e peço que me mostre pelo exemplo como eliminá-los completamente da minha vida e dos meus sentidos. No meu coração só há espaço para você e peço-lhe que me dê força, proteção e sabedoria para evitar qualquer influência negativa que possa assombrar meu marido ou minha esposa e eu. Diga agora o nome de vocês, pensando no amor que vocês têm um pelo outro. Se quiser, você pode colocar o nome do casal nos comentários deste vídeo para que entre nas orações de todos. Peço-lhe, Deus, que me ajude a detectar quando meu coração está sendo inundado de malícia, desconfiança e ciúme. Sei que não trazem nenhum sentido bom e que a minha saúde, o meu bem-estar e a minha relação são afetados por eles. O ciúme é o produto de mentiras e enganos falsos criada em minha mente. Me permita ver a verdade diante dos meus olhos. Assim, lhe peço que elimine o ciúme no meu relacionamento. Também te peço, Senhor, que mantenha afastada a inveja dos objetos materiais e das realizações dos outros. Espírito Santo, não permita que nenhum terceiro emita a sua inveja sobre nós e nos deseje o mal. Protegei-nos com o seu manto sagrado e deixai-nos orientar aqueles cujas almas foram governadas pela inveja, desejos de perseguição, traição e atitudes do mal. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei, o botão de like embaixo do vídeo. Fazendo isso, você fala para o YouTube que este vídeo é bom e deve chegar a mais pessoas com a mensagem de Deus. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. Amém. 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 Amém.